Música Principalmente pra toda mulher que gosta de putaria P-U-T-A-R-A, putaria P-U-T-A-R-A, putaria Olha novia, vou te dar uma ideia Hoje tu fica tranquila Então abre tua gaiola e libera tua periqueta Libera tua periqueta Libera tua periqueta Hoje tu tá com tesão e eu vou mandar pra tu Libera tua periqueta que eu libero meu peru Libera tua periqueta que eu libero meu peru Bala o joelho, balança o bumbum Essa eu fiz para a lourinha, faz cachorro a tolha azul Libera tua periqueta que eu libero meu peru Olha novia, vou te dar uma ideia, hoje tu fica tranquila Então abre tua gaiola e libera tua periquita Especialmente pra toda mulher que gosta de putaria P-U-T-A-R-A, putaria Olha novia, vou te dar uma ideia, hoje tu fica tranquila Então abre tua gaiola e libera tua periquita Libera tua periquita Libera tua periquita Hoje tu tá com tesão e eu vou mandar pra tu Libera tua periquita que eu libero meu peru Libera tua periquita que eu libero meu peru Bala o joelho, balança o bumbum Essa eu fiz para a lourinha, faz cachorra, dole azul Libera tua periquita que eu libero meu peru Olha novia, vou te dar uma ideia, hoje tu fica tranquila Então abre tua gaiola e libera tua periquita Libera tua periquita que eu libero meu peru O que é isso?